Salve, salve, torcida! Voltamos aqui com o nosso canal Vamo Vasco pra trazer aí a vitória do Vascão, né? O Vasco finalmente emplacou aí uma série de vitórias em São Januário e venceu o Sampaio Corrêa por 1x0 com o gol dele, né? A máquina de fazer gol, o Gê Mancano. Mas antes de começar, já explode esse vídeo de like, se inscreve no canal aí, ativa o sininho pra você não perder nada. Se você é novo por aqui, se inscreve, não deixa passar, ajuda aí. A gente ia chegar a 150 mil inscritos. Compartilha também com seus amigos aí pra ajudar o nosso canal. Bom, pessoal, o Vasco acabou de vencer e agora há pouco o Sampaio Corrêa em São Januário venceu por 1x0 com o gol dele, né? O Gê Mancano, com um minuto de jogo, o Léo Matos fez uma jogadaça e entregou de bandeja. Rolou a bola pro Gê Mancano empurrar pro fundo do gol. O Vasco fez esse 1x0 e segurou, né? O Vasco que jogou muito mal o restante da partida. No primeiro tempo, o Vasco ainda teve algumas ações interessantes no contra-ataque. Pesar do Sampaio Corrêa ter o maior número de postos de bola, chegou a estar mais de 70% de postos de bola em São Januário. Mas o Vasco conseguiu controlar bem as ações do time maranhense e conseguiu vencer o jogo, né? No segundo tempo, o Vasco foi horroroso. No segundo tempo, o Vasco foi horroroso. O Sampaio Corrêa, se tivesse apertado um pouquinho mais, o Vasco talvez teria arrancado um empatezinho. Só que o Vasco conseguiu segurar bem a pressão. Esse Vasco aí de hoje que a gente viu contra o Sampaio Corrêa, é o Vasco que a gente espera. Não é um Vasco que vai mostrar um futebol vistoso, um futebol elegante, um futebol que vai agradar a todo mundo, mas que tem que vencer os seus jogos, principalmente quando joga em São Januário. Porque o mais importante hoje é voltar para a elite do futebol. Não é jogar bem, não é vencer jogando bem, é somente somar os três pontos e pronto. Não tem essa, meu amigo. Claro, se você estiver jogando bem, você está mais próximo da vitória. Só que o Vasco não tem qualidade para jogar bem. O seu treinador não é um treinador consistente, não consegue fazer esse time jogar bola. Então tem que ir nesse jeito aí. Jogar praticamente por uma bola no jogo para o Germancano. Tentar definir assim como foi o jogo. O Vasco fez o gol com um minuto de jogo e segurou o restante da partida inteira. E contra um adversário difícil, que está hoje na terceira colocação. O Vasco com essa vitória, chegou à quinta colocação aí com 16 pontos, torcendo aí por um tropeço do Goiás frente ao Náutico, para o Goiás não ultrapassar o Vasco. E com certeza a gente espera que o Vasco dê mais uma boa sequência. Vai enfrentar um adversário difícil na próxima terça-feira, o Coritiba, fora de casa, lá no Couto Pereira. E com certeza a gente espera que o Vasco, quem sabe, vença o Coritiba também. Ou traga pelo menos um pontinho para São Januário, já que o Vasco está sendo muito irregular fora de casa. Perde muitos jogos. Quando joga fora de São Januário, agora que está engrenando em São Januário, já está vencendo seus jogos. E vencendo bem aí dentro do nosso caldeirão. Mas se quiser voltar para a elite do futebol e ficar bem ali no G4, tem que começar a vencer os jogos fora de casa. E nada melhor do que vencer um adversário direto por essa busca. O Coritiba hoje está na segunda colocação com 19 pontos, tentando buscar o Náutico, que está liderando a competição. Com certeza o Vasco tem que visar e vencer esses times. Já venceu o Sampaio Corrêa, vai jogar contra o Coritiba e também o Náutico. Dois times que estão no G4 e com certeza se vence, meu amigo. Vai embalar de vez, vai tentar buscar realmente esse título e retornar para a Série A. Deixem nos comentários o que você achou desse jogo de hoje. Gê Mancano, matador como sempre, balançando a rede aí. Gostei demais hoje do Léo Matos, principalmente no primeiro tempo, fazendo aí sem dúvida nenhuma um dos seus melhores jogos. Com a camisa do Vasco, fez uma jogadaça para o gol do Gê Mancano. E a zaga hoje foi bem segura, né? O Vasco quando não toma gol, corrigiu esses problemas de levar gol todo jogo. Está conseguindo vencer os seus jogos aí, né? Hoje o Hernando fez sem dúvida nenhuma o seu melhor jogo com a camisa do Vasco. O jogador foi até seguro, realmente, ali nos minutos finais da partida. Ajudou bastante na marcação. E o Sampaio Correto tentando jogar a bola para dentro da área. O Hernando foi soberano ali e conseguiu ajudar o Vasco, sem dúvida nenhuma. Fez sua melhor partida com a nossa camisa. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. E comenta aí quem para você foi o grande jogador do jogo de hoje. Sem dúvida nenhuma foi o Gê Mancano, matador, artilheiro. Com certeza, a gente espera que ele faça muito mais gols nessa Série B. O Vasco volte para a primeira divisão. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Bom final de semana. Saudações, vai se cair na todos e tamo junto.